A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, vamos... Vamos ao desafio final. Vamos ao desafio final, que é aquele que vai permitir desempatar. Eu não sei se vocês estão preparados para isto. Não está. Pedimos desculpa desde já. Está bem? Ai, a cara do Garcia! Até gosto de surpresa. Pedimos desculpa desde já. Ok. E agora? Vamos? Vamos a isso? E as mesas dos nossos dois convidados, Bonnie, já estão apetechadas com aquilo que vai fazer acontecer este quarto e último desafio. Alex Garcia. Conseguem prever o que é que vai ser? Uau! Estou bem filmado. Eu nunca joguei a isso. Não. Não, mas sei o que é. Eu sou alérgica a marshmallows. Não, não é. Vocês não fizeram esta pergunta, e se eu fosse? Não, eu perguntei se eras vegan. O quê? As marshmallows não têm mais nada, mais nenhum alergénico. São açúcar com ar pelo meio. Mas eu podia ser diabético. Pois podias. Estou brincado, estou brincado. Se tiveres que falar sobre glicémia... Não se programa. É isso. Deixamos para o próximo verso e falamos sobre glicémia. Temos um verso especial. Mas podemos, Alex? Podemos? Claro que podemos. O Alex está ansioso para jogar isto. Não sei se já está a perceber. O Alex está ansioso para o próximo verso e falamos sobre glicémia. Mas vocês têm um baldinho com a cor da vossa equipa. Portanto, não têm que comer os marshmallows, ok? Não, mas eu vou comê-los até se for para eles na boca. Quer dizer, acho que é para... Vocês é que sabem o que fazer com os marshmallows. Vocês saberão fazer tudo que fica na vossa boca. A boca é vossa. Portanto, vamos jogar ao Chubby Bunny, que é um desafio muito conhecido. A gente sabe como é que funciona. Só temos uma regra. Vocês têm que meter, no mínimo, quatro marshmallows dentro da boca. Cada um de vocês tem um cartão com três frases. E o desafio aqui é... Cada um diz a sua frase, uma de cada vez, e vamos trocando. Se o adversário acertar, faz um ponto. Uma pergunta. Começamos já com quatro marshmallows ou é um de cada vez? Não, metes quatro de uma vez. Quatro de uma vez. Ou um de cada vez, mas só diz a frase depois que tens quatro. Mas nós vamos testar. A minha mãe disse, Tiago, arranja um trabalho a sé. E eu pensei, não. Vou fazer isto. Isto é que é bom, não é? É que ir aos jogos e tal. Brincar. Agora estás a deixar-te muito nervosa. Olha. Estou a entrar. Nós vamos testar antes, para ver se... Porque se for muito perceptível, vão ter que meter mais um na boca. É verdade. Portanto, vocês vão meter quatro marshmallows. No mínimo. Quem for o primeiro? No mínimo. Quem vai? Mas a questão é, nós depois temos de continuar a pôr marshmallows e quem... Não, não, não. É só... Mas tens aí o baldinho para depois se quiseres trocar os marshmallows. Aliás, convém mesmo. Porque depois vais ter que adivinhar o que o Garcia diz. Ah, sim. Vão... Exato. Ah, ok. Quem quer começar primeiro? Vamos a uma pedra-papel-tesoura? Vamos. Claro. Vai lá. Mas quem é que ganha é quem adivinhar... Quem adivinha. Ou seja, tu dizes uma frase. Espera aí, deixa eu baixar isto ali para o menino bater não ver. Ok. E vamos a uma pedra-papel-tesoura. Vamos lá. Alex. Ah, fazem daí? Venha aí. Vamos aí ao centro um bocadinho. Não. Ui. Ah, ok. É o meu três ou acaba já? Acaba já. Acaba já. Acaba já. Eu nunca fiz isto, pá. Eu vejo estas coisas na internet e penso dentro das parves as pessoas fazem isto. Então, olha... É o quê? Já leste... já... Mas não... Não diga já a frase. Vai metendo. Vai metendo marshmallows na boca. Hum, estão bons, Garcia. Hum, sou eu. Que perfeito. Bom, foi. Pronto. Esse é o quarto, acho eu, não é? Uhum. Qual é o seu nome? Pronto. Uau, ok. Ok, está ótimo. Acho que devias meter mais um, Garcia. Eu acho que sim, eu acho que sim. Não, não consegues? Uhum. Já não entra mais? Uhum. Ah, mas ele está a mastigá-los, assim eu estou a crescer neste ano. Diz lá, diz lá, amanhã vais ver. Não, não, não. Ótimo, está ótimo. Ok. Bora, diz a frase. Bora, diz a primeira frase. A Lara Croft é muito divertida. Hum, merecia mais um. Pronto, merecia mais um, porque eu percebi a Lara Croft é muito cheitosa. Certo, um ponto para Alex. Ótimo, ótimo. Mas foi teste, o Garcia quis fazer assim, portanto é um ponto para Alex. Sim, 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 sim. A vida é assim. Não, não, agora é o Alex. Agora vais ter que adivinhar uma frase. Ou podes comê-los. Podes comê-los, podes fazer o que quiser. Vem, bora lá. Bem, o Alex está a atacar aqui os marshmallows de uma maneira que hoje está muito grave. O Alex começou a sacar marshmallows da tigela. Espera aí. Foi bem rápido, meu. Ele disse, eu nunca cheguei isto. Por acaso, olha, diz-te uma coisa. Não, eu tenho 27, se era a idade eu tenho 27. Tenho a gravata do agente 47. Está tudo certo? Presta atenção, presta atenção. Tenho a gravata do agente 47. Tenho a gravata do agente 47. Não. Tenho a gravata do agente 47. É outro verbo. Quero a gravata do agente 47. Certo. Isto aqui é o jogo do pânico. Ai, isto foi lindo, Alex. Estiveste linda. A Sarah está quase a chorar. Isto está incrível. Não, acho que já chorei. Já fui. Bem, vamos lá então. Ok, correu bem. Vamos lá, vamos lá. Segunda frase. Boa. Ih, é grande. É grande. Esta é enorme. Mas tu vais ter que pôr 5, Garcia. Eu vais ter que pôr 5. Oh, meu Deus. Ok. Esta não vai ser fácil. Outra segunda não vai ser nada fácil. Tã, tã, tã. Ai. Isto é uma paz vista. A minha mãe sempre me disse que não se fala de boca cheia. Pois é. Pois é. Aqui não há regras. É o verso, não há regras. Está certo? Oh, Garcia, oh, Garcia. Ele, foge. Uh,� tem. Not a alma. Com mais um o homem não vai conseguir respirar. Se não conseguires tira-った. O amigoio que anda. Não, cara, está certo. Oh, Alex. Se veste tão bem. Agora estou. Vamos a isso. Isto é o que é o Sims, agora? Se não conseguires tira. partir tira tira está com um mais está com um mais ok está a pausa técnico vamos ir o fim o fim o fim vou precisar vou precisar de mais uma vez porque eu percebi a primeira parte o fim Os filipinos de marca branca são melhores do que os originais. OI! Ele viu o meu TikTok. Não. Não. Foi muito bom, foi muito bom. Fiz batota. O Alex, secretamente, vai fazer um check de toda a tua história. Ele fez a pesquisa inteira. Ele sabe tudo o que tu fizeste na tua vida, até agora. Ai, não estou a aguentar. Ai, não estou a aguentar. Vamos a isso. Frase 2. Bora. E que graças a Alex. É logo ali a tirar. Tá, tá, tá. Vamos lá. Pronto. 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 Ok. Lhaga. 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 E o Borsons. Lhaga. 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 Ele é incrível. Distante do boar. Ele é muito bom. Tu és muito louco Eu não estou a mandar É uma questão de articulação Meus amigos Agora é o último do Garcia Articula-te bem Não, não, não Eu acho que o último deviam ser vocês Faz-se o Lutra Eu? Eu acho que isso é legal Nós sustávamos ontem Não pode ser eles, Regi Tenho uma intolerância Tenho uma intolerância Ah não, diz eu Não, estamos a produzir os nossos outros Mentira Obrigado, Regi Aí está, um, dois Três Quatro Eu já estou quinta ou não? É bem, tens a boca grande Sim, sim, vamos a isso Vamos no desafio Estás a perceber? Estás a perceber? Não E vai a mais um, Garcia Vai a mais um Com mais um e vai conseguir falar Me consegui Dava A sério, amigo? Não, não ouviu! Qual era a frase do Alex? Nunca ouvi Dava Certo! Espalhei tudo Mas foi escrito por eles Isto foi escrito por eles Isto foi escrito por nós 99% da população portuguesa nunca ouviu Dava e é ok É ok Não é nada ok 99%, faz maluco Estou a brincar Ah ok Estas, estatísticas atiradas assim Science Ok Agora, será que eu consigo fazer isto com 5 marshmallows? Até agora foram 4 Eu meti 6 Meteste 6? Agora mesmo Então vamos igualar a parada 2 6 3 4 5 5 Ainda tens... Ok Ainda está perceptível Está perceptível? Ainda está perceptível? Eu acho que não consigo mais mim Eu tenho uma senhora de baixo da língua A senhora de baixo da língua A senhora de baixo da língua é mais complicado Mãe, jogando lá e não tem pau Mãe, jogando lá e não tem pau Agora está Olha, a sério Parabéns, parabéns aos dois Parabéns pelo esforço Muito bem Porque, mas... Olha, isto não é para desperdiçar Olha, isto não é para desperdiçar E pelo Garcia, meu Deus Leva-me para... Meu Deus Vai-te levar para casa Ufff... Isto é... Alex Eu vou levar isto Eu tenho que dar... Pode levar... Eu, na verdade, estava a tentar ser solidário com o Garcia Não devias ter sido solidário Complicado, metias mais marshmallows na boca até não soube nada Que era para ele não fazer pontos Ai... 45! Ah pá, duro! 45! Portanto, acertaram em todas Não estou a gostar Não estou a gostar Estava 4-2 Estava 4-2 Acertaram ambos E portanto, mantém-se a diferença de dois pontos Com a vitória para nós Ganda Garcia Ganda Garcia Ganda Garcia Eu gostei muito fair play Não há fair play nenhum aqui Parabéns Estou muito contente mas... Eu não estou a gostar nada disto Oi Bonnie, então Foi tão divertido Eu acho que com consequência Com consequência devias fazer uma cambalhota Eu não consigo fazer uma cambalhota Não, acho que tu consegues Que tipo de... Que tipo de... Mestria física que é que achas que eu... Tu és um homem atlético Eu acho que tu... Tu imagina... Perdeste... Perdeste consequência de cambalhota Não, perdeu... Perdeu consequência Chubby Bunny e também tu Ah! Não, não, mas tu não te safas dessa Tu também fazes Fazes Eu acho que vocês os dois Deveriam fazer Chubby Bunny e encerrar o programa Em Chubby Bunny É por isso que é músico Artista, pá Criativo Eu adorei Peraí, peraí, peraí Primeiro é que tens que entregar o... Sim, vamos entregar primeiro os prémios Porque a gente espete-se em Chubby Bunny Fica prometido A gente faz a despedida em Chubby Bunny Sim, ela é a verdade Não te safas que tu vais pôr Usar o amor em Chubby Bunny Não te safas que tu vais pôr Usar o amor em Chubby Bunny Não, não é Ela está a tentar agora comprar-te com o amor em mim Muito bom Olha lá E o segundo classificado do sétimo R, Teperana versus é... Alex Alba! Alex Alba! Alex, tens aqui o teu progaminho E com muito mérito, hein? Com muito, muito mérito Ah, só para eu esclarecer porque os convidados às vezes têm dúvida Aqui está escrito o teu nome Mas eu não pedi para assinar em Chubby Bunny Como desfaculado É, tá... Tá bem O segundo classificado pode ser qualquer um já teremos pronto Pode abrir o progaminho Ver o que está escrito Dizer-nos o que está escrito Ler com a tua voz mais poética o que está aí escrito Cantar, se quiseres Ok Segundo classificado R, Teperana versus Pela honra e pela tentativa Agradecemos ao ilustre convidado por ter participado E falhado com sucesso Isto faz muito sentido Isto faz tanto sentido O segundo álbum dos Alba chama-se Maus Exitos Por isso que eu estou sempre a falhar Mas falhar bem É bom É bom Falhar é bom Continuando No sétimo R, Teperana versus A sua duvidável capacidade de vencer num videojuego Proporcionou a todos um momento especial E no mínimo divertido Um dia a tua equipa recuperará desta derrota Ou talvez não As melhores das sortes e desejos de muito treino A equipa Boni e Sara Melhor leitura Obrigado Melhor leitura possível Melhor leitura de sempre É verdade Eu gostaria de agradecer à Academia RTP Arena RTP Arena É que pá Obrigado Eu sempre quis este prémio Não deixem de sonhar Acreditem nos vossos sonhos Eu não gostaria de conseguir Visivelmente obrigado ao meu público A toda a gente comia de lá em casa Esta é de ligada a todos aqueles que me seguiram Eu tenho-me empezados para ver Alex Porque eu nunca tinha visto nenhum convidado babar-se no estúdio E tu estás também É uma Alex É sim Eu tenho que ser o Alex a ser um cabre talento É um cabre talento É um cabre talento especial Eu quero que as balas às seis e meia da manhã Vou treinar Vou treinar Vou treinar a bala Estou-te uma rica de tanto me rir A sério Garcia Chamada à recensão aqui Vá 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 Palco é a voz É o momento do outro papel É o momento Juntos não Estou sozinho Estou sozinho Sim eu também acho que mereço isto sozinho Estou brincar Estou brincar Juntos vá vá Espera Temos que gritar Temos que ir lá abaixo Vá vais tu Agora Eu que tenho um metro e 86 é que vou lá Agora porque é sentido Vá da lado vez Agora vens aqui a baixo Não quero ir ali abaixo Porque é sentido 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 6 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 12 15 15 15 8 10 10 12 15 15 15 16 16 17 15 16 16 18 Já vai tudo. Pronto. Parabéns, Garcia. Parabéns, Alex. Foi um momento mesmo muito giro. Adorei este programa. Adorei. É verdade. Foi um programa, como eu disse logo no início, que ia ser um programa especialmente especial. E foi, de facto, um programa especialmente especial porque temos dois convidados incríveis. Eu já me tinha esquecido disso. Eu estava a tentar despachar que era para não me lembrar dessa parte. Bora. Bora. Há coisas que eu não... Olha, mas tu andaste a lambuzar todos com a tua mão ou o quê? Claro que é para ser uma especial. Não estou a andar, não. Eu venho com um tempero. Bá. O truque é pôr um de cada lado. Pois é. Mas, olha, antes disso... O quê? Agradecer... Agradecer à Omen pelos setups. Obrigado, Omen. Agradecer... Alexia. Me agradeço. Obrigado. Eu é que agradeço. Só me quis dizer. Eu já sei... Eu estou com três também, mas agora é que eu chego para lá. Ué, isso. Exatamente. E agora a frase que vão dizer é... Não, não. Não sei falar. Ué. Os Dalva são a melhor banda portuguesa. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Também podem dizer que o Garcia é o melhor streamer portuguesa. Ah, pá. Vês? É dessas coisas... Eu vivo para isto, pá. Não. Os Dalva são a melhor banda portuguesa. O Garcia é o melhor streamer portuguesa. Ah, pá. Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até o próximo vídeo.